Tu entrou ganhando 380 de estágio. Tu ou você, Mário? 779, eu acho, na minha carteira. 2010. 9 para 10. É, foi 9 anos a mais que eu. Eu aluguei um apartamento na Florença e garotua. Eu comprei um som, achando que ia ganhar 6. Eu gastei tudo com droga, todo o meu salário. Meu primeiro, segundo salário, eu gastei tudo com droga e trago. Eu morava na casa de uma tia. Eu ganhava mil reais. Puta, que baita apartamento aquele, hein? Era legal. A gente morava do lado, né? Morava perto. Eu ganhava mil reais, que era o piso do estagiário de jornalismo, né? Que eu ganhava o estagiário de jornalismo. Era só um ano. Que apesão massa aquele. Aquele era legal mesmo. Você ficava tomando violão. Dali foi lá, deu lá embaixo. Tocando violão na esquina e tomando Jack Daniel. Isso, na esquina da Florença com a Guagueti. Perto de uma Pizza Hut que tinha ali. É verdade. E tinha uma boate chamada Verde, lembra? Tinha. E tinha o Fernando em pessoa. Fernando em pessoa na frente de casa. E tinha uma que era o número Astro, eu acho. Claro, claro, Astro. E eu entrei e era deputado e eu não sabia. E tu não sabia. Eu levei um amigo meu da Santa Maria pra sair. E foi difícil explicar pro Pozobon. Acabei beijando o Matheus Pozobon na era verdade. Tu não foi no Verde nenhuma vez? Foi. Era ali perto de casa, era ali perto. No antigo Manara era o Verde. Claro. Que hoje nem existe mais. Nenhum dos dois. Deu bar, Manara? Uma pão vel, né? E o X aquele com batata frita. Bruxas. X Bruxas. Bruxas Burger. Que o cara do Flo Rida foi lá. Ele foi no Bruxas de Atlântida e pediu um X vegetariano. O Flo Rida foi no Bruxas. Ele queria comer. Lá na praia. Levou ele lá pra comer um X e ele comeu um X vegetariano. Flo Rida. Megrão desse tamanho. 3 metros de altura. Tu pensa que o cara é bruto, né? O cara comeu um X vegetariano. Qual é a pergunta inglesa errada pra ele mesmo? Pro Flo Rida? Giant. Giant people. Ah, é. The most giant people in the audience. Eu queria perguntar pra ele se ele já tinha tocado pra uma plateia tão grande. Eu poderia usar a palavra giant, né? Giant audience. É que giant não é necessariamente um adjetivo, né? É. É. Tu pode usar. Não, é. É difícil compor a frase. É uma frase difícil de fazer. Só um pouquinho. Uma frase fácil. Não, como é que tu diria? Dá pra fazer giant. Não, como é que tu diria se ele já tocou num público gigante? Porque giant é gigante, não é gigantesco. Entendeu? Gigantes. E mais do que isso, ele entendeu o sentido e respondeu. Me dá uma bela vista ali, pelo amor de Deus. Qual tu quer? Da verde. Verde.